Olá, bom dia, eu sou Luciano Seixas e estou aqui para apresentar para vocês alguns trechos do pronunciamento que a presidenta Dilma Rousseff fez à nação na última sexta-feira, Dia Internacional da Mulher. Nele, a presidenta anunciou medidas muito importantes para as famílias brasileiras. Meus queridos brasileiros e muito especialmente minhas queridas brasileiras, em homenagem à sua luta diária, decidi anunciar hoje três medidas muito importantes para você e para a sua família, importantes especialmente para as mães de família mais pobres e as de classe média, que dividem com seus maridos a responsabilidade pelo sustento da casa. A partir de agora, todos os produtos da sexta-base estarão livres do pagamento de impostos federais. Espero que isso baixe o preço desses produtos e estimule a agricultura, a indústria e o comércio, trazendo mais empregos. Com esta decisão, você, com a mesma renda que tem hoje, vai poder aumentar o consumo de alimentos e de produtos de limpeza e ainda ter uma sobra de dinheiro para poupar ou aumentar o consumo de outros bens. Desde o mês passado, você está pagando uma conta de luz mais barata. Agora, com mais esta redução de despesas, você vai poder equilibrar um pouquinho melhor o seu orçamento doméstico. No pronunciamento, a presidenta Dilma explicou que o governo mudou os itens que vão constar da cesta básica, que agora está mais próxima do que você realmente consome, tanto na alimentação como na higiene. A prioridade é para alimentos mais nutritivos e saudáveis. Fazem parte desta cesta carnes bovinas, suína, aves e peixes, arroz, feijão, ovo, leite integral, café, açúcar, farinhas, pão, óleo, manteiga, frutas, legumes, sabonete, papel higiênico e pasta de dentes. Boa parte desses produtos já não pagava o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, mas ainda incidia uma alíquota de 9,25% do piscofins sobre os principais alimentos que você consumia. Com muita alegria, informo que a partir de hoje isso acabou. Não será cobrado mais nenhum imposto federal sobre carnes bovina, suína, aves e peixes. Nem sobre o café, o açúcar, o óleo de cozinha, manteiga, o sabonete, o papel higiênico e a pasta de dente. O que significa que todos os produtos da cesta básica estão livres de impostos federais. Conto com os empresários para que isso signifique uma redução de pelo menos 9,25% no preço das carnes, do café, da manteiga, do óleo de cozinha e de 12,5% na pasta de dentes, nos sabonetes, só para citar alguns exemplos. A presidenta falou também sobre a importância do controle da inflação. Minha querida amiga, governo este país com a mesma responsabilidade que você e seu marido governam sua casa. Governo também com a mesma sensibilidade e cuidado que vocês devotam à sua família. É por isso que não descuido um só momento do controle da inflação, pois a estabilidade da economia é fundamental para todos nós. Mas é por isso também que não deixo de buscar sempre novas formas de baratear o custo de vida dos brasileiros e de proteger o seu poder de consumo e os seus direitos de consumidor. E foi pensando nos direitos do consumidor que a presidenta Dilma anunciou no pronunciamento a criação de uma nova política de defesa dos consumidores. No próximo dia 15 de março, não por coincidência o Dia Internacional do Consumidor, vamos anunciar um elenco de medidas que transformarão a defesa do consumidor, de fato, em uma política de Estado no Brasil. Adianto, de forma bem resumida, que essas medidas vão abranger, de um lado, a criação de novos instrumentos legais para premiar as boas práticas e punir as más. E, de outro, vão reforçar e apoiar as estruturas já existentes, como é o caso dos PROCONS. Vamos criar mecanismos capazes de dar respostas mais ágeis e mais efetivas às demandas do consumidor atingido em seus direitos. Vamos cobrar melhorias de serviços e mais transparência das empresas e do próprio governo. Em suma, o Brasil vai fiscalizar com mais rigor, aplicar multas mais adequadas, vai conscientizar empresas, consumidores e toda a sociedade sobre as vantagens, para todos, da melhoria das relações de consumo. A presidenta também fez um anúncio muito especial para as mulheres brasileiras. Minhas queridas brasileiras, um governo comandado por uma mulher tem mais que obrigação de lutar pela igualdade de gênero, pela defesa intransigente dos mesmos direitos para homens e para mulheres. Esta, aliás, deve ser à disposição de qualquer governo, seja ele comandado por um homem ou por uma mulher. Passo à terceira medida que anuncio hoje. O governo federal vai instalar em cada estado um moderno centro de atendimento integral à mulher, que contará, entre outros serviços especializados, com o setor de prevenção e atenção contra a violência doméstica. E outro, de apoio à mulher, a mulher empreendedora, com ferramentas de estímulo ao pequeno negócio, como o microcrédito e a capacitação profissional. O Brasil, como o único país emergente onde nos últimos anos diminuiu a desigualdade social, tem a responsabilidade de diminuir ainda com mais rapidez a desigualdade entre homens e mulheres. E o país que retirou, em dois anos, 22 milhões de brasileiros e brasileiras da miséria, tem que ser um defensor intransigente dos direitos humanos das mulheres. Isso significa, principalmente, intensificar o combate contra os crimes monstruosos do tráfico sexual e da violência doméstica, como estamos fazendo. A violência doméstica, aliás, tem que ser varrida dos nossos lares e do nosso território. Já temos instrumentos poderosos para isso, como a Lei Maria da Penha, que é uma das melhores do mundo. É preciso, agora, maior compromisso e participação de todos nós. E antes de encerrar o pronunciamento, a presidenta mandou um recado para os homens. Faça um especial apelo e um alerta àqueles homens que, a despeito de tudo, ainda insistem em agredir suas mulheres. Se é por falta de amor e compaixão que vocês agem assim, peço que pensem no amor, no sacrifício e na dedicação que receberam de suas queridas mães. Mas se vocês agem assim, por falta de respeito ou por falta de temor, não esqueçam jamais que a maior autoridade deste país é uma mulher. Uma mulher que não tem medo de enfrentar os injustos nem a injustiça. Estejam onde estiver. O Café com a Presidenta de hoje mostrou trechos do pronunciamento que a presidenta Dilma fez na última sexta-feira em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Você pode acessar o programa na internet no www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá! Café com a Presidenta A Presidenta de hoje mostrou trechos do pronunciamento que a presidenta de hoje mostrou trechos do pronunciamento que a presidenta de hoje mostrou trechos do pronunciamento que a presidenta de hoje mostrou trechos do pronunciamento que a presidenta de hoje mostrou trechos do pronunciamento que a presidenta de hoje mostrou trechos do pronunciamento que a presidenta de hoje mostrou trechos do pronunciamento que a presidenta de hoje mostrou trechos do pronunciamento